Pensa num livro bom. Dessa vez é um livro não só bom, mas extraordinário. Quero falar sobre um dos livros que mais me marcaram. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. E você está nessa playlist que a gente tem falado sobre livros. Os livros mais marcantes, para mim, os mais importantes para a nossa época. Para mim, um dos livros mais importantes na minha jornada cristã, com relação ao pensamento bíblico-teológico, é esse livro. Criação e Consumação, do Gerard van Groningen. O Reino, Aliança e o Mediador. Talvez esse livro não seja tão conhecido do grande público. É da editora Cultura Cristã, foi lançado em 2002. Mas é um livraço, um livro extraordinário. Posso colocar que talvez seja um dos livros mais importantes para mim. O Dr. Gerard van Groningen. Só colocar aqui uma coisa importante, que cada vídeo eu divido em três partes. Eu falo um pouco sobre o autor, eu falo sobre a obra. E depois eu coloco três considerações, porque eu acho essa obra fascinante, importante e que você deveria ler. Bom, primeiro, com relação ao autor, o Dr. Gerard van Groningen. Ele era casado com a Merert. Ele escreveu um livro junto com ela, chamado Família da Aliança. A Família da Aliança, um livro bastante interessante, que futuramente eu vou trazer esse livro aqui também. Eles foram missionários na Austrália por 14 anos, onde o Dr. van Groningen obteve seu PhD na Universidade de Melbourne. Ele ensinou nas maiores e melhores universidades teológicas do mundo inteiro. Ele ensinou em instituições como o Trinity College, o Reformed Teological College, também o Dort College. E ele também foi bastante importante na formação aqui no Brasil da pós-graduação Andrew Jumper. No centro de pós-graduação Andrew Jumper, do Mackenzie. Ele foi bastante importante na sua formação, na formação do Andrew Jumper. O Mackenzie trouxe vários doutores do mundo inteiro, dos melhores, para formar o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação em Teologia. E um deles, e talvez um dos mais importantes de todos que vieram, tenha sido o Dr. Gerard van Groningen. A ponto da biblioteca da pós-graduação levar o nome do van Groningen. Então, ele foi bastante importante para a formação dos teólogos, principalmente presbiterianos. Um fator bastante importante nessa obra que eu vou considerar aqui com os irmãos, é que ela é uma obra de teologia bíblica, mas focada na teologia da aliança. É uma parte da teologia que mostra que Deus deu uma aliança com o ser humano. Essa aliança foi percorrendo todo o Antigo Testamento, desemboca no Novo Testamento e ela tem uma continuidade. Então, a teologia do pacto ou a teologia da aliança é uma teologia bíblica e a partir da sua compreensão bíblica, ela forma a sua teologia. Ela forma a sua compreensão de como que ela vai desenvolver os vários temas da teologia, como a gente conhece, sistemática, por exemplo. Então, na teologia da bíblica, isso antecede a teologia sistemática. Então, é importante a gente entender essa questão, porque essa obra, apesar de ser uma obra não muito pequena, ela tem 650 páginas, um pouquinho mais, mas é uma obra que, meus irmãos, eu indico todo mundo a ter essa obra. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, você tem que ler esse livro. E esse aqui é somente o primeiro volume. São três volumes desse aqui. O primeiro volume cobre o material de Gênesis 1 até 2º Reis, 2º Livro dos Reis. O volume 2 abrange todo o material profético. E o volume 3 cobre a literatura poética e de sabedoria, assim como os escritos pós-exílicos. Pois bem, mas eu quero focar hoje só no primeiro volume, porque, para mim, é onde ele estabelece ali todos os fundamentos, os princípios, como ele vai enxergar a escritura sagrada, como ele vai tirar a sua teologia. Nesse primeiro volume, ele divide em três partes. A criação, o segundo período patriarcal, e terceiro, o cordão dourado, testado no crisol e na experiência histórica. Ele vai trabalhar os livros históricos. Então, mas a questão aqui, importante, é que a grande parte desse livro, ou o coração desse livro, está na primeira parte, que é a parte da criação. Que ele vai estabelecer ali quais são os princípios criacionais, os princípios fundamentais, os princípios fundantes ali que Deus estabeleceu lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, e como isso foi tomando corpo ao longo da escritura sagrada. Importante, nesse ponto, dizer também que o Jared Van Gronick vai ter outras obras que vão mostrando essa questão. Essa questão que eu estou dizendo, que tudo foi feito em Gênesis 1 e 2, ali tem a semente de tudo que foi desenvolvido, ele vai ter uma outra obra que vai chamar Revelação Progressiva da Escritura, e que é um livro bem curtinho e que ele vai mostrar essa revelação progressiva, como tudo ali em Gênesis 1 e 2, estão ali todas as sementes, todos os princípios, mas ainda de forma bem simplificada, mas tudo que está estabelecido lá em Gênesis 1 e 2, depois vai tendo uma progressão ao longo da escritura sagrada, e principalmente depois no Novo Testamento. Uma outra obra do Jared Van Gronick, que é uma obra bem barruda, maior, e com uma linguagem um pouco mais difícil, chama-se Revelação Messiânica no Antigo Testamento. O Van Gronick vai pegar todos os textos do Antigo Testamento, que vai trabalhar a concepção messiânica, e ele vai mostrar como que a gente enxerga o Antigo Testamento imerso numa revelação messiânica. É um outro livraço, mas eu vou falar desses livros em outra oportunidade. Pois bem, e por que eu estou falando isso? Porque ele, na primeira parte do livro, ele vai abordar essa questão do início do Evangelho, do início da Palavra de Deus, como semente para tudo que vem. É o início dessa revelação progressiva, e o início dessa revelação messiânica. Então, o coração do livro está na primeira parte, onde, inclusive, na introdução, ele já deixa claro, e eu achei incrível isso do escrito do Van Groningen, porque, na introdução do livro, ele já coloca os nove assuntos que determinarão toda a análise do Antigo Testamento. E é interessante que, quando você vai lendo o decorrer do livro, todos esses nove pontos que eu vou citar aqui para vocês, vai ficando claro. A gente vai entendendo por que ele coloca, no princípio, esses nove pontos para nos auxiliar na análise de todo o escrito do Antigo Testamento. Primeiro, ele vai colocar que o Antigo Testamento é a revelação do Deus trino e soberano. Pode ser, assim, básico para nós, mas houve uma época que as pessoas não consideravam o Antigo Testamento como tão necessário ou como tão útil. As pessoas, inclusive, editavam bíblias que descartavam o Antigo Testamento, era só o Novo Testamento. Havia comentaristas que diziam que o Antigo Testamento já havia passado e que agora a validade era só do Novo Testamento. Então, é importante a gente considerar essa questão, e ele vai colocar de forma clara, que o Antigo Testamento é a revelação do Deus trino e soberano e parte importante para a nossa compreensão bíblica. Lembra quando eu falei sobre o livro do Christopher Wright, da missão de Deus, e que o Christopher Wright fala assim, o Evangelho começa em Gênesis 1. É a mesma coisa aqui com o Jared Van Groningen. Ele vai falar que a Bíblia toda é um todo unificado, a Bíblia toda tem questões extremamente importantes para a nossa compreensão. Segundo, o princípio que ele vai colocar é que a hermenêutica é uma matéria importante e vital. A hermenêutica que ele vai usar é histórico-gramatical, teológico-histórico-gramatical. E ele vai colocar que entender o contexto, entender as motivações, entender toda essa questão hermenêutica, ela é importante para a gente poder opinar e entender o todo da Escritura. Terceiro, que o texto da Escritura do Antigo Testamento é um fator importante na discussão da criação e consumação. Ou seja, ele vai colocar de forma clara, se você quer entender a consumação, quer entender Apocalipse, quer entender os símbolos lá do Apocalipse, você precisa entender Gênesis. E o Apocalipse vai sempre trabalhar ali com as figuras do Gênesis. É impressionante. Então, não tem como você entender o Apocalipse se você não entender o Gênesis. Porque o Apocalipse, que é a consumação, vai ser a volta à criação. Por isso que o livro chama Criação e Consumação. Que a criação tem os elementos iniciais que vai desenvolver no aspecto redentivo e depois da consumação de todas as coisas. Mas quando consumar todas as coisas, tudo vai voltar aos princípios que Deus havia estabelecido na criação. É importantíssimo a gente compreender isso, meus irmãos. É por isso que esse livro me emociona e me encanta todas as vezes que eu leio para relei-lo. É um livro que enche o nosso coração. A gente fica encantado com a beleza da Escritura Sagrada. E a gente vai para a Bíblia e a gente entende de forma muito mais clara. O quarto elemento que ele vai colocar é que o ensino bíblico com relação à criação ocupa um papel essencial e central em toda a Escritura Sagrada. O que eu venho colocando que na criação ali tem a semente de todas as coisas. E ele coloca isso aqui nesse quarto elemento. Quinto, que a história desempenha um papel importante no estudo da escatologia. Que quando a gente vai estudar escatologia, escatologia, esse nome significa o estudo das últimas coisas, como as coisas vão acontecer. Ele vai colocar assim, olha, não tem como a gente estudar escatologia sem entender todo o processo histórico. Porque a história não é cíclica. A história é linear. A história tem um início, um meio e um fim. Então, para a gente entender o fim, a gente precisa entender o início e como as coisas vêm sendo desenvolvidas. A história é linear. O sexto ponto é que dois conceitos aos quais a Escritura do Antigo Testamento se referem repetidamente. E que contém um papel fundamental para qualquer pessoa no entendimento do plano revelado de Deus. Que são a aliança e o reino de Deus. E é interessante aqui, porque ele vai colocar a aliança e o reino de Deus como conjuntos. E o reino de Deus aqui, para ele, essa aliança e esse reino, eles formam um cordão dourado. Cordão dourado, que ele chama, que ele dá o nome de Mite, que é o cordão dourado, um cordão que passa desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. É um cordão dourado que vai ligando todos os textos. E para ele, esse cordão dourado é o reino, o pacto e o mediador. Então, o reino de Deus, o pacto ou a aliança e o mediador, eles formam sempre esses três elementos. Eles estão trabalhando conjuntamente de forma extraordinária. E essa relação entre reino de Deus, pacto, aliança e o mediador, ele vai percorrer todas as páginas da Escritura Sagrada. É extremamente importante essa compreensão. E ele vai trazer também uma questão interessante, que é a análise desse cordão dourado entre vários teólogos da teologia bíblica. Ele vai falar sobre os grandes teólogos, os grandes biblistas. Ele vai mostrando o que cada um deles diz sobre esse cordão dourado. Uns vão colocar que é em Cristo, outros vão colocar que é o pacto, outros vão colocar que é a promessa, outros vão dizer sobre cumprimento. E aí ele vai mostrando, é bastante informativo e importante para a nossa compreensão teológica. O sétimo elemento é que o caráter e a interpretação da profecia são dois assuntos que requerem atenção cuidadosa no estudo da escatologia. O oitavo é que o papel de Israel como nação no tempo do Antigo Testamento é um fator importante em uma consideração da revelação de Deus sobre seu plano para o futuro. Então, para compreender a nação de Israel, compreender a relação de Israel com a igreja, que Israel é esse, é importante entender essa questão. E o nono, por fim, que uma matéria muito importante para esse estudo é a consideração das várias visões escatológicas. Ele sempre vai colocando na consumação que a gente tem que ter uma visão clara acerca disso para a gente saber também o que é esperança. Por isso, esse livro eu recomendo fortemente Criação e Consumação, Revelação Messiânica, outro livro que depois a gente vai citar, mas Criação e Consumação, do Gerard van Groningen, um dos teólogos mais importantes na formação teológica com relação à teologia bíblica e à teologia da aliança, mas também muito importante na compreensão da teologia brasileira, em especial presbiteriana. Três considerações importantes por que eu indico esse livro. Primeiro, ele faz uma estruturação da interpretação da Escritura Sagrada em criação, queda, redenção e consumação. Por isso, o nome Criação e a Consumação. A história é linear e conduzida por um Deus soberano e de amor. Lendo o livro, fica claro para mim e para você que a nossa vida está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus. Deus está conduzindo todas as coisas para um final que Ele tem proposto e Ele tem revelado a nós. Por isso, estudar a Bíblia nos dá cada vez mais a certeza de que Deus controla soberanamente todas as coisas. O segundo ponto importante é o homem como vice-gerente da criação. E aqui, um aspecto bastante importante, ele vai fazer uma diferença entre ser vice-gerente e vice-regente. Muitos homens querem ser vice-regentes, mas nós somos vice-gerentes. É um Deus soberano que criou a criação e que colocou o homem para ser vice-gerente dessa criação, dando ao homem mandatos e ofícios. Os mandatos são os mandamentos iniciais de Deus com relação ao nosso relacionamento com Deus, nosso mandato espiritual, a nossa relação com as pessoas, é o nosso mandato social. E o nosso relacionamento com toda a criação, é o mandato cultural, o mandato com relação ao trabalho, produtividade, desenvolvimento da ciência, tecnologia, tudo isso é missão. Fazem parte dos mandatos criacionais, é o mandato espiritual, social e cultural. Isso aqui é extremamente importante para a gente entender o que é ser igreja e a tarefa da igreja num mundo criado por Deus. Que missão não tem a ver só com o aspecto religioso, mas com a totalidade da vida. Mas ele vai falar também sobre os ofícios, ofícios de rei, profeta e sacerdote, que também estão presentes na igreja e em cada um de nós como vice-gerentes. Nós temos realeza, realeza tem a ver com governo, nós também temos ofício profético, tem a ver com falar em nome de Deus as pessoas e a criação e o sacerdócio, que é falar a Deus em nome das pessoas, em nome da criação que nós fazemos nas orações, por exemplo. Então é bastante importante a gente compreender isso e esse é um elemento que ressignifica muito a nossa relação com relação à vocação e missão. E o terceiro é que ele trata a Bíblia como um todo unificado e tendo como centro Cristo Jesus, a sua obra sacrificial de amor a cada um de nós. Por isso eu recomendo esse livro Criação e Consumação, do Gerard Van Gronenck. Minha oração por mim e por você que possamos conhecer mais a Bíblia Sagrada. E ao conhecer mais, termos plena certeza de quem Deus é, de quem nós somos e a nossa missão no mundo criado por Deus. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.